Já aconteceu comigo um bagulho escrotasso, eu morava no Rio, eu tava no McDonald's, dentro do Walmart, lá, e aí eu tava comendo a parada, veio uns caras, uma galera, uns moleques, assim, tirar foto, pô, bora tirar foto, demorou, bora tirar foto, aí eu tirando foto, tava com a camisa do Flamengo, tirou, tirou umas 5 fotos, aí eu escutei o cara do McDonald's, o atendente do McDonald's, aí, esse cara, ele é jogador de futebol gordo desse jeito? Nossa, caralho, ele falou baixinho, mas eu ouvi, caralho. Como o quê? Pegar um buch na autoestima e depois jogar lá no jogo? Não, tem gente, cara, tem gente totalmente sem noção, velho, você tá passando na rua, o pessoal grita do carro, olha o youtuber, aí você fica muito constrangido, né, cara? Eu odeio você chamar de youtuber, porque o Felipe Neto é youtuber, tá ligado? O Lucas Neto é youtuber. E aí você é youtuber também? Eu não quero ser youtuber também, tá ligado? Eu só não quero ser youtuber porque eu não quero ser dono de um site, tá ligado? Tem isso, tem isso. Eu sou um site, eu sou um criador de conteúdo, né? É, eu não quero que se foda, eu quero que ele melhore, mas você tava falando... Desculpa aí, é que eu tô vendo a parada do meu vídeo aqui, tá, pessoal? Pode continuar com o raciocínio aí. Relaxa, relaxa. Eu tô escutando. Não sei, mas, cara, teve uma época que a gente tava, eu acho que na BGS, umas BGS lá atrás, tava eu, o Leon e a Nilce, cara. E aí um fã chegou e falou, oi, tudo bom, sou fã e tal, pô, posso ficar com vocês? Pô, o cara quer andar contigo na porra do evento, né, cara? Cara, aí a gente falou, tipo, não, mas ele ficou com a gente, cara. Sim, cara. Ele ficou com a gente durante uma hora, andando com a gente no evento. Cara, eu acho que eu fui um babu de São Paulo. A gente tem que entender, ao mesmo tempo, que o pessoal, tipo, é muito fã, só que a pessoa tem que ter essa... Simancol, né? Simancol. Que, tipo, não é porque você assistiu a pessoa, que você é íntimo da pessoa. Chega aqui numa foto e acabou, entendeu? Ou comenta, ou fala, cara, curti desse vídeo teu aqui, achei que você podia melhorar isso, isso, isso. Isso é legal, até dar um feedback e tal, mas não achar que o seu tempo é mais valioso do que o do outro. Você totalmente tem noção, velho. Lá na minha cidade, como eu sou a pessoa, tipo, mais conhecida da minha cidade, tem muita gente que sabe onde eu moro, né? Porque o parente fala, aí vai indo. Tem gente que quer entrar na minha casa, velho, ver o meu quarto, pede pra participar de vídeo. Uma mãe esses dias falou bem assim pra mim, viu, você não pode ir lá na minha casa pra você surpreender o meu filho? Mano, é... Tem uns pedidos assim, né, cara? É muito sem noção, velho. Isso é bem sem noção. É bem sem noção. Eu acho também que é muito sem noção você ir na casa da pessoa. Eu sou... Também acho muito triste. Não, não, o outro motivo só tava me mudando de casa também. Entendi. Ó, vou dizer uma coisa, quando legalizar, eu vou ter uma shotgun e se entrar na minha casa, é tiro, moleque. Já vou, já vou avisar. É tiro.